Nesse vídeo eu vou te ensinar a como adicionar novas páginas no seu site feito com o WordPress Elementor e fazer com que essas páginas apareçam no menu do site. Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui do canal Aprendendo Sites, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. E antes de continuar, eu só peço que você não esqueça de deixar o like no vídeo e também de já se inscrever no canal caso você queira aprender aí tudo sobre criação de sites, sobre WordPress e sobre Elementor, beleza? Vamos lá então. Beleza pessoal, estou aqui no meu painelador de pressa e vamos para mais um tutorial então aqui. Esse tutorial é bem simples e rápido e eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer, tá? Deixa eu só vir aqui na minha home e olha só, eu estou nesse site aqui, esse aqui é um site institucional e pode ver aqui onde eu estou passando o meu mouse, que ele tem um menuzinho aqui com as páginas, né? Então tem a página aqui de home, tem a página de serviços, de sobre, a página de contato, tá? Inclusive tem outra aula que me ensina como criar esse site aqui do zero. E cada página que eu clico, ele direciona certinho, tá? Então qual é que é a ideia aqui? É a gente criar uma nova página aqui no WordPress e fazer com que essa página apareça aqui no menu, tá? Eu vou vir aqui no meu painel de WordPress e antes de mais nada, eu vou vir aqui em aparência, temas e aqui vocês podem ver que eu estou utilizando esse tema aqui, ó. Esse aqui é o tema Hello Elementor. E ele é o tema 100% compatível com o Elementor, tá? Então esse site aqui, eu construí ele utilizando o plugin Elementor dentro do WordPress. Porém, o que eu quero ressaltar é que talvez muita gente que vai estar vendo esse vídeo vai estar utilizando provavelmente outros temas diferentes, como por exemplo, o tema Astra, o tema Cadence, o Blocksai, enfim, tem uma infinidade de temas em WordPress. Pra falar a verdade, são milhares de temas, né? E cara, cada tema pode variar um pouco essa configuração aqui que eu vou ensinar pra você, tá? Principalmente na parte aqui de adicionar a página ao menu, tá? Porém, fica comigo até o final que você com certeza vai pegar a ideia de como fazer isso, tá? Então olha só, eu vou vir aqui em páginas, todas as páginas, e aqui estão as quatro páginas, então, que tem aqui no meu site, tá? Então, como que a gente adiciona uma nova página, isso aqui é bem fácil, ó. A gente só clica aqui em adicionar nova página, tá? Ah, e antes que eu me esqueça também, uma dúvida bem comum que o pessoal tem é se aqui você consegue criar quantas páginas você quiser. E a resposta é que isso vai depender da hospedagem que você está utilizando. No meu caso aqui, eu utilizo a HostGator. E ali dentro da HostGator, se eu não me engano, tem mais de 100 GB de espaço, então aqui eu conseguiria criar dezenas ou até centenas de páginas tranquilamente, tá? Então isso vai variar muito de hospedagem para hospedagem, mas a princípio, sim, você consegue adicionar aqui quantas páginas, enfim, a hospedagem suportar. Vou clicar aqui em adicionar nova. E aqui é muito fácil, então, a gente vai dar o nome aqui para a nossa página, vou colocar aqui nova página, e a gente vai clicar aqui em editar com Elementor, então, para estar abrindo lá no Elementor, tá? E, pessoal, antes da gente continuar com o nosso vídeo, eu vou estar deixando esse link aqui na descrição. Esse aqui, basicamente, é o link do meu pack de templates. E esse aqui é um pacote com mais de 40 landpages prontas, que eu mesmo desenvolvi, e eu disponibilizo tudo por um preço simbólico. Essas landpages, você pode importar elas com poucos cliques para o Elementor, fazer as edições e publicar. Então, tem disponível aqui para vários nichos, você terá acesso vitalício, terá direito a suporte e também a atualizações, tá? Eu disponibilizo tudo isso aqui por um preço simbólico, então, caso você tenha interesse em saber mais, o link está na descrição aí, beleza? Sem muita enrolação, vamos continuar aqui com o nosso vídeo. Vamos abrir rapidamente aqui, só para mim mostrar a configuração correta, ó. Sempre que abrir aqui no Elementor, a primeira coisa que você faz, você vem aqui nas configurações, nessa engrenagenzinha, né? Vem aqui nessa opção, ó, layout da página. Aqui sempre vai vir como padrão. E daí toda a página que você vai adicionar, provavelmente vai estar puxando aqui, ó, o cabeçalho do site, o título do site e o rodapé do site. Só que se a gente quer fazer diferente, a gente vem aqui em layout da página e a gente muda, ó. A gente quer, por exemplo, uma página limpa, a gente coloca Elementor Canvas, não aparece menu nem nada, tá? Essa opção é ideal para quem vai criar uma landing page ali dentro de um site, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar Elementor Largura Total e vai puxar apenas o cabeçalho aqui do site e o rodapé, ó. E daí a gente vem aqui, ó, e cria normalmente, enfim, a página aí do nosso site da maneira que a gente quer e clica em publicar, beleza? Vou voltar aqui no meu WP Admin, vou vir em páginas, todas as páginas e está aqui, ó, nova página, tá? Uma configuração bem importante, ó. Eu vou vir aqui e vou abrir ela numa nova guia. E aqui no Slug, ó, você pode ver que está nova página, né? Exatamente o nome que eu dei. Às vezes acontece do Slug aqui aparecer diferente, tá? Vou vir aqui em configurações, links permanentes. Muitas vezes vem por padrão assim, ó. Deixa eu só atualizar aqui. Ó, vou voltar aqui em todas as páginas. Ó, está aqui a nova página, ó. Pode ver que mudou o Slug, ó. Apareceu Page ID e o número. Então, muitas vezes vem assim, ó. Vou clicar aqui em sobre, por exemplo. Ó, Page ID. O Slug, ele fica dessa maneira no WordPress, tá? Então, para estar corrigindo isso, a gente sempre vem em configurações, links permanentes, estrutura de links permanentes, nome do post, tá? E salva as alterações. Vou voltar aqui em páginas. E daí se a gente quer alterar o Slug, né? A gente vem aqui e altera, ó. Por exemplo, aqui, ó, no sobre, ó. Eu posso vir aqui e colocar o que eu quiser, né? Nesse caso aqui, eu vou deixar sobre mesmo. Aí quando a pessoa abre o site, né? Fica ali o domínio.com, barra, sobre, que é o Slug, beleza? Sabendo isso, então, com a página já adicionada, agora vamos adicionar a página ao menu, ó. Porque pode ver que ela ainda não puxou aqui nesse menu. Então, para isso, eu vou vir aqui no meu painel WordPress. Eu vou vir em aparência. E é essa parte aqui que pode variar muito, tá? Nesse caso aqui, ó, na maioria dos temas, vai ter essa opção, aparência, menus. E aqui vai aparecer, então, o menu, tá? Nesse caso aqui, ó, aqui desse ladinho onde eu estou passando o meu mouse, aparecem as páginas do meu site. Então, aqui já está configurado, ó. Home, serviço, sobre, contato. Eu posso clicar aqui na página que eu criei, na nova, né? E clico em adicionar ao menu. E aqui, ó, eu arrasto ela para onde eu quero. Como item ou até mesmo aqui como sub-item. Ó, vou colocar ela em último lugar mesmo aqui, ó. Assim. E vou salvar o menu. Porém, em alguns casos, você vai ter que explorar um pouquinho mais aqui porque não vai ter essa opção. Você pode tentar vir também aqui em personalizar, ó. Aparência, personalizar. E aqui, na maioria dos temas, vai ter a opção de menu, ó. Você vem aqui em menu, clica ali no seu menu. E aqui, da mesma maneira, vai estar aparecendo as páginas, ó. E você consegue fazer essa gestão, então, ó. Você consegue adicionar mais itens. Ou até mesmo, você consegue estar removendo ali do menu, beleza, pessoal? E agora, vamos só vir aqui na página inicial do site, então. E pode ver que aqui já apareceu, então, a nova página que eu criei, beleza? Vou clicar nela, nesse caso aqui ela está em branco, né, porque eu não fiz nada. Porém, uma dica bastante legal também que você pode estar fazendo, vou botar aqui em páginas, é estar duplicando essas páginas, tá? E eu tenho outro vídeo aqui no canal que eu ensino a como duplicar as páginas aqui dentro do WordPress, tá? Aí, por exemplo, se você quer pegar aqui a página de home e só está alterando algumas informações nela, né, você consegue facilmente duplicar ela, alterar o nome, né, e o slug aqui, e está publicando e adicionando ao menu, beleza? Beleza, pessoal? Vou deixar o link aí no card do vídeo para você conferir e na descrição também. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho